Oi! Hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer a barra numa saia godê. Este daqui é um forro. Olha como está maior o forro do que a saia principal. Tá pro lado avesso, por isso o forro está pro lado de cima, ok? Olha o tanto que daria de barra. Seria dois dedos de barra, mais ou menos, ali, pra erguer essa barra pra ficar o ideal. Porém, pra fazer essa barra, eu levaria bastante tempo, porque a saia é uma saia godê de aproximadamente seis metros. Um godê de seis metros. Então, vamos puxar aqui em cima. Olha que legal! Puxando lá em cima a costura, alfinetando certinho, fica ali a sobra de tecido por dentro. E é só você costurar normalmente. Olha a barra como fica legal, e você vai levar muito menos tempo fazendo isso. E a barra embaixo não vai ficar uma barra grosseira, tipo barra de cortina. Aí ficou a dica de hoje. Comenta aqui se vocês gostaram. Valeu!